Puxa, Daniel! Amadureceu, sabe o que quer É pura tentação Mas o louco do meu coração te quer Vem me namorar Me beija, me abraça, me namora Vem me namorar Vem ser a minha menina, mulher Vem me namorar Me beija, me abraça, me namora Vem me namorar Vem ser a minha filha, minha mulher Você cresceu, virou mulher Amadureceu, caiu do pé É pura tentação Mas o louco do meu coração Te quer Vem me namorar Me beija, me abraça, me namora Vem me namorar Vem ser a minha menina, mulher Vem me namorar Me beija, me abraça, me namora Vem me namorar Vem ser a minha filha, minha mulher Você cresceu, minha filha, minha filha, minha filha Você cresceu, virou mulher Amadureceu, sabe o que quer É pura tentação É pura tentação Mas o louco do meu coração Te quer Vem me namorar Veja, me abraça, me abraça, me namora Vem me namorar Vem ser a minha menina, mulher Vem me namorar Veja, me abraça, me namora Vem me namorar Vem ser a minha filha, minha mulher Oh, 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 oh Amém.